Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e no vídeo de hoje vamos falar aqui a respeito do nubank e também do pagbank o nubank gente não precisa nem apresentações pois todo mundo que acompanha aqui esses canais a respeito de cartões de crédito tem uma conta com um aplicativo extremamente intuitivo possui um cartão múltiplo débito e crédito e também possui versões do seu cartão que a versão Gold e também a versão Platinum e também conta com o cartão da conta PJ ou seja o cartão da conta de pessoa jurídica o pagbank por sua vez também não fica atrás ele além de ter seu cartão pré-pago ele também conta com o cartão de crédito no pagbank também é possível você ter uma conta PJ a mesma conta pessoa jurídica que praticamente todos os bancos ou instituições financeiras oferece para quem tem o CNPJ no quesito acesso a crédito você conta meio que com uma flexibilidade na parte de você conseguir crédito com pagbank a empresa ela garante para você 100% do valor aplicado como retorno de crédito já no nubank você conta nesse primeiro momento com análise de crédito que como toda análise de crédito independente da instituição pode te aprovar ou não um contraponto entre o nubank e o pagbank fica no quesito crédito pois boa parte das pessoas que são aprovadas no nubank podem serem aprovadas com limite baixo porém já no pagbank dependendo do que você investir ou você ser escolhido pela instituição pagbank pode ser que você consiga um limite até melhor eu estou dizendo pode ser porque como eu já falei vai depender do mesmo jeito que o nubank da análise de crédito não estou garantindo que você vai ter uma análise de crédito chances de conseguir um limite de crédito superior na questão atendimento ao cliente o atendimento do nubank dá um banho eu digo porque também sou cliente do nubank e gosto bastante daquele atendimento já o atendimento do pagbank também não fica a desejar bom pelo menos pelas vezes que eu precisei entrar em contato com o pagbank como é de prática com algumas instituições e se você não é inscrito eu peço para que você se inscreva aqui no canal dessa focinha compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em e também gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal